Olha só gente, a população treslagoense pôde conhecer aí veículos e maquinários novos que foram adquiridos aí pela Prefeitura de Tres Lagoas. Eles ficaram expostos no sábado de manhã ali na Praça Senador Ramstead. A Dayana Oliveira esteve por lá e conta pra gente como foi essa exposição. A nova frota exposta foi adquirida pela Prefeitura de Tres Lagoas ao longo deste ano e para a compra dos veículos e maquinários foram investidos mais de seis milhões de reais. Deste valor, pouco mais de cinco milhões é verba do Executivo Municipal e o restante, quase 970 mil, verba de recurso federal, mais 680 mil é investimento do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Outros 94 mil e 800 é verba de emenda parlamentar. A população teve acesso aos 80 veículos que ficaram expostos aqui na Praça Senador Ramstead no sábado. Todos eles adquiridos pelo Executivo Municipal ao longo do ano de 2021. A senhora acha que esse aqui é um ato de transparência? Sim, é verdade. Eu acho o ato importante mesmo, importante. Eu acho muito importante, né? Porque assim a gente vai saber o que está acontecendo na cidade, né? Entendeu? E eu acho lindo isso, eu acho muito importante, porque a gente precisa de informação, entendeu? Durante a exposição dos veículos e maquinários no sábado, autoridades e civis prestigiaram a apresentação da banda marcial Cristo Redentor. Foi feita ainda uma demonstração de um dos caminhões para mostrar como é feita a sucção de lixo nas bocas de lobo da cidade e a limpeza das guias. É um dever de cada um de nós, principalmente eu como gestor, prefeito da nossa querida Três Lagoas, aonde aqui a população me reconduziu ao cargo novamente nesse segundo mandato. E foi uma forma mais plausível que eu encontrei de prestar conta à população, para que eles tenham conhecimento da forma que nós estamos investindo o recurso do município. Aliás, não só o recurso do município, mas também oriundos de várias emendas parlamentares. As novas aquisições são destinadas a todas as secretarias do município. A Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito é a pasta que mais recebeu maquinários e veículos, totalizando 28 novas unidades no total. Não é luxo, isso é necessidade. E ainda não atende às necessidades das dez secretarias-gerais. Por conta do quê? Temos ainda diversos carros sucateados, velhos, que na verdade eles nos trazem mais despesa e fica muito mais parado do que rodando. Enquanto isso é um retrocesso. Não tem uma evolução do trabalho e nós temos sentido a evolução quando nós temos um veículo novo. E a partir daí, com certeza, Três Lagoas só tem a melhorar.